Questões resolvidas. Concurso IBGE 2011. Questão 31. Uma família é constituída por seis membros, sendo esses um casal, duas crianças e dois adolescentes. Sabe-se que seus nomes são Paula, Marcelo, Maurício, Andréa, Carlos e Joana. Paula é mais velha que Andréa e mais nova que Joana. Marcelo é o pai ou Paula é a mãe. Carlos não é mais novo que Maurício. Os dois primeiros filhos a nascer são do sexo masculino. Muito bem. Os seis membros são Paula, Marcelo, Maurício, Andréa, Carlos e Joana. Paula, Marcelo, Maurício, Carlos. Andréa e Joana. Temos os membros da família. Pai, mãe, primeiro filho. Aqui, por ordem de idade, né? Segundo filho. Terceiro filho. Quarto filho. Só para lembrar, pai e mãe não estão necessariamente na ordem de idade. Pode ser que a mãe seja mais velha que o pai ou o pai mais velha que a mãe ou ambos terem a mesma idade. A gente não sabe. Os filhos, os dois primeiros filhos, o filho primeiro e o filho segundo, terceiro e quarto, eles estão na ordem por idade. Logo, esses dois primeiros são os adolescentes e esses dois aqui são as crianças. Pois bem, Paula, vamos fazer aqui uma tabela para poder correlacionar as informações. Marcando um xizinho para quando a informação corresponder. E uma bola, um x caso ela não corresponda. E uma bolinha caso ela corresponda. Pois bem, já podemos perceber que Paula não tem como ser o pai. Nem a Andréia. A gente é que o pai tem que ser obrigatoriamente um homem. Tem que ser obrigatoriamente um homem. Marcelo não pode ser mãe. Nem Carlos. E nem Maurício. No caso, o pai ou é Marcelo, Maurício ou Carlos. E também não pode ser a Joana. Pai ou é Marcelo, Maurício ou Carlos. E a mãe ou é a Paula, ou é a Andréia ou é a Joana. Paula é mais velha que a Andréia e mais nova que a Joana. Paula é mais velha que a Andréia, mas ela é mais nova que a Joana. Então veja, não tem como Paula ser a mãe. Porque se Paula fosse a mãe, Joana seria a mãe de sua mãe. E não temos vó aqui. No caso, Paula nem a Andréia podem ser mães. Sobra apenas a Joana como mãe. Ora, se Joana é mãe, ela não pode ser nenhum dos dois adolescentes e nenhuma das duas crianças mais novas. Continuando. Marcelo é o pai ou Paula é a mãe. No caso, ou Marcelo é pai ou Paula é a mãe. Essa informação, para que ela seja verdadeira, temos, vamos dizer aqui, Marcelo ser pai é representado por P. E Paula ser mãe é representado por Q. Vemos que, como estamos dizendo, Marcelo é o pai ou Paula é a mãe, estamos tratando aqui de uma disjunção. Ou seja, pode ser que somente Paulo seja o pai. Somente Marcelo seja o pai e Paula não seja a mãe, como Paula ser a mãe e Marcelo não ser o pai. Como também pode ser que Marcelo seja o pai e Paula seja a mãe. Porém, não pode acontecer que nem Marcelo seja o pai e nem Paula ser mãe, simultaneamente. Mas veja, Q diz que Paula é a mãe. Mas vemos aqui que Paula não é a mãe, que a mãe é a Joana. Então, sobra apenas que Marcelo é o pai. Marcelo é o pai. Se Marcelo é o pai, nem Maurício é o pai e nem Carlos é o pai. Da mesma maneira, Maurício não pode ser nenhum dos dois adolescentes e também não pode ser nenhuma das duas crianças. Pois bem, terceira informação. Carlos não é mais novo que Maurício. Se Carlos não é mais novo que Maurício. Carlos não é mais novo que Maurício. Se ele fosse mais novo, colocaríamos esse símbolo para representar a ordem de idade. Mas ele não é mais novo. Logo, ou ele é mais velho ou ele deve ter a mesma idade que Maurício. Mas veja o seguinte, se ele é mais velho ou tem a mesma idade que Maurício. Logo, pela ordem aqui, Carlos não pode ser a criança mais nova de todas. Porque ele não é mais novo que Maurício. Talvez Maurício seja o mais novo de todos, mas Carlos não pode ser. Já que ele tem a mesma idade ou é um pouco mais velho que alguém. Então, Carlos não é o quarto filho. Os dois primeiros filhos a nascer são do sexo masculino. Isso aqui vai ajudar bastante. Se são do sexo masculino, os dois primeiros filhos. Então, a Andréia não pode ser nenhum dos dois primeiros. Nem a Paula. Já que tem que ser do sexo masculino. Note o seguinte, temos três homens. E um dos dois, um dos três com certeza é pai, no caso o Marcelo. Resta Maurício e Carlos. Se os primeiros filhos são homens, os dois são mulheres. Os últimos dois são mulheres. Então, Paula pode ser uma das últimas. Maurício não pode ser. Uma dos últimos filhos. Andréia não pode ser. Quer dizer, só pode ser um dos últimos filhos. Muito bem. Carlos. Carlos e Maurício. Se Carlos, ele não é mais novo, ele pode ser mais velho. Pela ordem de idade, aqui, o segundo filho, ele é mais novo do que o primeiro. E aqui está dizendo que Carlos, ele é mais velho que Maurício. Se Carlos, ele é mais velho que Maurício, então Carlos não pode ser o segundo filho. Carlos tem que ser o primeiro. Restando apenas, Maurício, para ser o segundo filho. Veja, ficamos em dúvida quanto a Paula e a Andréia, entre as filhas mais novas. Mas, veja o que diz aqui. Diante do exposto, assinale a alternativa falsa. Carlos e Marcelo não são irmãos. Carlos e Marcelo não são irmãos. De fato. Que Marcelo é o pai. E Carlos é filho. Não tem como serem irmãos. Então, verdade. Mas, aqui, está procurando a questão falsa. Marcelo e Joana são os pais. Marcelo e Joana são os pais. Verdadeiro. Andréia e Joana não são irmãs. Andréia é uma das duas filhas. E Joana é mãe. Então, sendo a terceira ou a quarta criança, não tem como Andréia ser irmã de Joana. Também é verdadeiro. Paula é a filha mais velha. Paula pode ou não ser a filha mais velha. Não temos informação suficiente. Da mesma maneira que Andréia pode ou não ser a filha mais velha. Não tem como garantir isso. Maurício é mais velho que Marcelo. Veja. Maurício é mais velho que Marcelo. Está dizendo que... Vamos verificar. Maurício. Não tem como Maurício ser mais velho que Marcelo. Porque Maurício é um dos filhos de Marcelo. Logo, ele é mais novo. Não é mais velho. Isso aqui é falso. E esse daqui é inconclusivo. Não tem como se deduzir nada dele. Como é que está procurando a questão falsa? A única que é falsa pela nossa tabela. E a questão é... Acesse o blog e procure outras resoluções.